Olá, tudo bem? Melhoramente um filme estreou em 1991 é o filme O Exterminador do Futuro 2 O Julgamento Final Esse é um filme que já assisti várias vezes um filme muito legal do Anou Tchernaghi Exterminador do Futuro 2 O Julgamento Final Um filme que tem ação e ficção científica O nome do filme no país de Portugal é Exterminador Implacável 2 O Dia do Julgamento É o nome do filme no país de Portugal Exterminador Implacável 2 O Dia do Julgamento O filme foi lançado no Brasil dia 1 de agosto de 1991 No Brasil lançamento 1 de agosto de 1991 Esse filme custou entre 94 milhões a 102 milhões para ser feito em arrecadou de bateria nos cinemas e foi muito bem arrecadando 520 milhões Esse filme é um filme muito bom tem o Anou Tchernaghi o vilão do filme é muito massa também O filme é muito da hora Exterminador do Futuro 2 O Julgamento Final Eu assisti esse filme muito na Edglobo como passava e achei esse filme muito top O jovem John Connor é a chave para a vitória da civilização sob rebelião de robôs do futuro No entanto, ele se torna-se o alto T-1000 Um Exterminador que pode assumir a forma que deseja e foi enviado do futuro para abatá-lo Outro Exterminador, o renovado T-800 também enviado de volta ao passado Passaram para proteger o menino contra o John e sua mãe embarcam na fuga com o T-800 O menino cria um vírgulo forte e inesperado com o robô Esse filme foi bem criticado no site Rotomatórias Atístico Atístico 93% É um filme muito da hora que tem frases muito famosas I'll be back Muitas frases famosas O filme Exterminador do Futuro 2 O julgamento final tem uma franquia de vários filmes Exterminador do Futuro Eu lembro que o terceiro filme eu assisti em videocassete do Exterminador do Futuro Exterminador do Futuro 2 O julgamento final é um filme de 1991 O filme é dirigido por James Cameron Você que chouve essa notícia se inscreve no canal Até a próxima E tchau Curte aí E tchau